Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a um dos melhores RPGs que eu já vi. Estou a falar de Tainted Grail Fall of Avalon. E eu admito, eu tenho vergonha que só conheci este RPG fantástico há uns dias atrás. Porque ele recebeu agora um novo update que dá mais 10 a 15 horas ao jogo e que dá uma área nova. E atenção, o jogo está em acesso antecipado há mais de um ano e o jogo é realmente muito barato. 22€ para comprares este RPG. E este RPG tu podes comparar ele aos Elder Scrolls, por exemplo a Skyrim, só que este RPG vai ser só na primeira pessoa. E tem um tom mais sombrio que por exemplo Skyrim tem. Por isso tu ainda estás a jogar Skyrim e estás à espera do Elder Scrolls 6 para, simplesmente para. Não percas mais tempo e joga Tainted Grail. Não percas esta oportunidade para jogar este RPG incrível. E Tainted Grail passa-se na era ou na mitologia de Rei Arthur, só que uma história um bocado alternativa àquela que nós conhecemos. Neste caso, o Rei Arthur morreu há muito tempo e todos os mitos e lendas estão a cair. Os humanos que vivem em Avalon estão tentando desesperadamente encontrar novos modos de vida e coisas em que acreditar. A praga da morte vermelha e a disseminação de Wilderness não estão a ajudar. O tempo está a esgotar-se e múltiplas facções têm os seus próprios planos para o futuro da ilha. E gamers, eu não quero enrolar muito mais porque isto já foi uma introdução muito grande, mas eu tinha de mostrar o quanto é que tu estás a perder sobre este RPG. Por isso, se vieses a gostar, deixa o teu like. Vamos lá então ver como é que está Tainted Grail Fall of Avalon. Vamos lá isso, gamers. Vamos lá. Todo-consumindo a morte rosa. 600 anos atrás, King Arthur levou o grande escapamento dos homelands, onde nossos regras foram roubados pela plaga. Leando as pessoas para Avalon, ele começou a época de conquista e levou a isla dos quatro doutores. Usando os poderes misteriosos de Menhiz, junto com Merlin, eles deslizam a terra do estranho, uma força primordial de caos e possibilidade. Mas agora, logo após a morte do reino, Camelot está no chão, enquanto Avalon fracturou no caos. As antigas legendas estão desaparecidas, e a estranho está desaparecendo em nossas terras. O coração da plaga está começando a batar uma vez mais. E a morte rosa está voltando. Os regras do Asylum do Isle, uma ordem dos preços rosa, estão desesperados para parar isso, por qualquer motivo necessário. E como um bom RPG que é, nós podemos criar a nossa personagem. Claro que isto está em acesso antecipado, algumas coisas podem ser implementadas no futuro. No momento nós temos quatro preços, uma hacha e fêmea de pele clara, e uma hacha e fêmea de pele escura. E aqui podemos mudar algumas coisas. Podemos mudar o sexo da nossa personagem, ou podemos mudar a condição do nosso corpo, paranormal e muscular. No momento é as únicas duas coisas que há. E claro, mais uma vez, aqui podemos mudar a cor da pele, se assim o desejarmos. E agora temos quatro caras que podemos escolher. Isto é um jogo que vai ser só, mas só jogado na primeira pessoa. Nós podemos ver a nossa personagem no menu da personagem, onde nós vamos equipar as nossas armas e armaduras, mas no jogo em si só iremos jogar na primeira pessoa. Não sei se mais tarde irá ser implementado uma terceira pessoa, o que eu acho que seria incrível se assim o fizessem. E destas quatro caras eu vou escolher a segunda, e agora temos então os cabelos para a nossa personagem, o que o número que tem não é lá muito grande, mas mais uma vez o jogo está em acesso antecipado. E podemos ver a parte de trás do cabelo da nossa personagem e como é que ele vai ficar. Eu vou escolher este cabelo aqui e agora claro, posso dar uma cor hippie, o que eu não vou fazer, claramente. Eu quero dar assim um castanho mais escuro, exatamente este. E agora podemos escolher variadas barbas, o que no momento também não é um dos maiores números que temos, mas temos algumas escolhas que podemos pôr. Eu acho que vou com esta barba, e agora aqui podemos dar então o nome à nossa personagem. E aqui temos a dificuldade que tem variadas dificuldades. Modo história, modo fácil, modo normal, modo difícil, modo sobrevivente e modo hardcore. Por isso podem jogar como quiserem. Eu vou jogar no modo normal porque eu sou um cagão. Quem é que me está a acordar? Bem, não sei quem é que está lá em cima. Não há comida até que estamos feitos aqui. E no momento em que você começa a ficar nas minhas nervas, nós vamos voltar às minhas testes e testes. Então, diga-me. O que você estava fazendo na floresta quando as resíduas te caíram? E agora temos aqui umas opções muito interessantes. Estas opções vão ajudar os atributos iniciais da nossa personagem. E tu podes criar realmente a tua personagem como tu quiseres. Neste caso, a tua build, a tua classe. Se tu quiseres ser um mago, tu podes ser um mago. Se quiseres ser um battle mage, tu podes ser um battle mage. Tu podes ser um arqueiro furtivo. Tu podes ser um ladrão de adagas. Tu podes ser um guerreiro. Tu podes ser o que tu quiseres. Estas escolhas vão te ajudar a isso. Por exemplo, se eu escolher logo aqui a primeira, nós vamos começar com mais três pontos em uma mão, mais três pontos em duas mãos, mais três pontos em bloqueio, mais três pontos em armadura pesada e atléticos. Isto quer dizer que é basicamente a classe para começarmos como se quiséssemos ser um guerreiro. Depois nós temos, eu estava a cansar, que vai aumentar também três pontos em arqueiro, armadura média, atléticos, evasão e furtividade. E este aqui, eu estava a tentar evitar os guardas da cidade para vender alguns, bem, materiais bons. Neste caso vai ser a nossa classe de ladrão, o que nos vai também aumentar em três numa mão, arqueiro, armadura leve, agilidade e furtividade. E este aqui vai ser basicamente o nosso mago, que vai aumentar também em três uma mão, armadura leve, magia a seis, neste caso, e alquimia a três. Ou então, ficar silenciado, tu não começas com nenhum bónus e tu podes pôr os teus bónus onde tu quiseres. assim bem entender, em caso tu quiseres misturar um pouco de cada um. Eu sinceramente não estou interessado no arqueiro ou no mago, que eu tenho muito interesse de ver como é que está a magia neste jogo, porque daquilo que eu vi nos trailers está impressionante. Mas por agora eu vou para o caçador, diz-me qual é que tu gostarias de ver se não fores comprar o jogo e talvez eu traga num vídeo separado. Por agora, vamos ser o caçador. Estas novas decisões vão nos ajudar a aumentar atributos que já escolhemos, ou então vão nos ajudar a tentar criar uma espécie de híbrido ou dar atributos novos. Por exemplo, eu queria o pelo para criar roupas. Vai-me aumentar mais três no meu arqueiro e também hand crafting vai dar mais nove pontos, que aumenta a qualidade de armaduras que eu vou criar e também de armas. Aqui, as pessoas dizem que eu sou um bom cozinheiro. Vai aumentar o atlético e também vai dar cooking mais nove, o que vai aumentar a qualidade das nossas refeições cozinhadas. E o último, eu gosto de colecionar materiais raros para alquimia, mais uma vez aumento atlético e alquimia mais nove. Neste caso, eu vou para a hand crafting. Ah, talvez. Ah, provavelmente roubaram-me tudo. Isso foi mais fácil do que eu esperava. Agora, infelizmente, nós temos que começar... Oh, no pescoço, credo! Quem é que teve essa pontaria fenomenal provavelmente encostada a ele? Eu sempre encontrei-o puzzlante que essas pessoas não se batem. Você, eu entendo. Você está literalmente rotando nesta maldita célula, mas eles, não há por conta para o estenco. Uma delas é que és tu. Uma dessas caixas vai abrir a tua célula. Quando você sair, a cabeça à esquerda. Eu vou procurar a cabeça. Por que é que eu não posso ir para a direita? Por que é que há à direita que eu não posso ver? Mais inimigos, talvez. Mas tu não me abriste a porta para ele? Ah! Finalmente! Liberdade! E vejam bem! Novas receitas desbloqueadas! Tu tens alguma coisa... Oh! Tem imensas coisas! Uma delas é uma flecha quebrada, que eu provavelmente não vou levar a flecha quebrada. O ecrã do nosso equipamento. E neste RPG, uma coisa que acho que Skyrim ou Elder Scrolls 6 pode aprender, também com outros, não é o único que faz, é o equipamento Loadout. Assassin's Creed é um dos jogos que faz. Nós podemos equipar uma certa armadura e certas armas e gravar esse Loadout. E depois no Loadout número 2 podemos escolher uma armadura e armas diferentes e podemos alterar entre esses Loadouts sem ter que estar a desequipar e equipar tudo novamente. Aqui vai ser o Loadout das nossas armas. Se eu escolher este vai ser 1, 2, 3 e 4. Podemos ter 4 Loadouts diferentes. Agora posso escolher esta arma, porque é a única que eu tenho. Temos os nossos Quick Slots, que no momento eu só tenho o Mid. e depois temos o Out of Feel Slots, que no momento não existe realmente nada. Agora aqui na nossa roupa, nós não temos muita coisa ainda para escolher. Não temos anéis, temos algumas calças e sapatos. Também temos. Agora, uma coisa que me interessa saber, se eu mudar para o Loadout 2, só muda a arma. Pelos vistos não vai ocupar para a armadura. É só mesmo para armas. Eu também não sei o quanto é que a armadura influencia a nossa personagem. Neste caso, as armaduras em si aqui tem alguns atributos. Este dá 2 de armadura, mas dá 10 de armadura de magia. Ou seja, tenho mais proteção contra magia com esta armadura. Aqui não me dá realmente nada. É só mesmo visual. E aqui também não. E já agora nas botas, só por último também não. Então o que realmente dá-nos proteção vai ser o gorro, que dá-me 1 de proteção de armadura. E este dá-me 2 de armadura e 10 de armadura de magia. Mais nada. Na mala nós temos os nossos itens, tudo o que já acabámos de ver. Depois temos as nossas missões. Nós temos as nossas missões principais. Nós vamos ter as nossas missões escondárias e as nossas missões miscellaneous. Que existe 3 tipos de missões neste jogo. E claro, as estatísticas da nossa personagem. E como eu disse, o jogo é todo rodado na primeira pessoa. Não há a terceira pessoa no momento. Eu espero que seja uma coisa que eles venham a implementar no futuro. Realmente é algo que eu gostaria de ver. e vamos também roubar tudo o que ele tiver aqui. Oh! Uma figurinha! E também podemos, claro, agarrar livros e levar eles connosco, se nós quisermos. E aí eu não vou deixar aqui nada agarrado à mesa. Oh! E novas receitas! Só de agarrarmos aquela coisinha aqui, aquela página, temos novas receitas. Não é só os livros que nos dão lore. Devil Snare, provavelmente vai ser alguma coisa que podemos utilizar para a nossa alquimia ou algum sistema de construção que nós possamos ter no jogo. O sistema de crafting, não é? Para as armas. Eu não posso abrir o armário porque ainda não tenho qualquer lockpick. E acho que o lockpick vai funcionar muito parecido com o Skyrim, por isso é algo que nós já estamos habituados a usar. Lá está. Não tenho lockpick. Não posso ir buscar aquela página que está ali. Esta eu posso abrir, mas não há aqui nada dentro. E esta tem aqui um livro, mas também não posso utilizar esse lockpick. Este está morto. Tem dinheiro? E aí eu vou levar tudo. Provavelmente é algo que eu posso depois ir a vender. E, oh, meus amigos, o que é que eu vim achar para aqui dentro? Ainda bem que ele matou aquele gajo. O que é que esta carta nos diz? Infelizmente o jogo não tem português no momento. Talvez seja algo no futuro que o dev venha a implementar. Eu adoraria, se fosse o caso, porque acho que iria trazer muitas pessoas. E acho que ganhámos uma missão nova com isto tudo. Isto é uma missão secundária com o nome Unforgettable. E parece que o marido de uma das vítimas da Madre Vermelha pode estar a perguntar-se o que é que aconteceu à sua esposa. E nós temos que informar. E claro, já tem realmente imensas coisas aqui. E uma coisa que eu não tinha reparado ainda há bocado é nos nossos status. Isto diz então quais os efeitos ativos que temos. optimal dash e armadura média. E claro, pois o que nós se calhar vamos poder aumentar mais tarde. E podes ver então Atléticos. Faz parte da força. Endurance. Temos armadura leve, armadura média e armadura pesada. A destreza. Arqueiro. Evasão. Agilidade. Furtividade. E bem, roubar. Na espiritualidade nós temos a nossa magia. E na particularidade temos alquimia, cozinhar e end crafting. Vamos lá tentar o primeiro lockpick. Talvez por este lado. É muito bom. E o que estão a ver? É muito parecido com Elder Scrolls, Oblivion, Skyrim. É algo que estamos habituados até mesmo como Fallout. E o armário tinha algumas moedas e mais algumas peções. Se calhar eu já posso equipar estas peções aqui nos quick slots. Que já temos realmente imensas coisas. Este vai recuperar a minha vida. E este vai recuperar o meu vigor. E este a minha mana. Mas a vida é importante. Saber o que é que me pode recuperar. E aqui continua a não poder pôr realmente nada. O que é isto? Um zombi? É o mesmo morto vivo. Não. Eu posso sempre bloquear o teu ataque. Deixa lá ver. Isso tira bastante vida. Desgraçado. Se calhar tem que... É sério por ti isso. E aumentei o meu ladrão. Só abrir aqui algumas células. Um coraçãozinho. Um cérebro. Outro cérebro. Algumas notas sobre um tratamento experimental. Estarei a fazer experiências em pessoas. Bem, mas carne humana provavelmente vai me fazer mal. Mesmo muito mal. Deixa lá ver o que é que diz. Vai aumentar a regeneração da minha vida por 0.5 durante 10 segundos. E aumenta a minha stamina máxima. Ou então não. Então não. É realmente bastante saudável comer carne humana. O que é o que eu quero fazer a partir de agora. Já posso pôr duas armas aqui diferentes. Agora posso escolher este loadout. E então já começa então com as duas adagas. Agora. Fazer sneak. Exatamente. Já. Vamos experimentar um bocadito. Já que eu tenho alguns pontos em furtividade. Só que é mais para arqueiro. Mas no momento ainda não tenho nenhum arco. Por isso as adagas vão servir muito bem. A Catrina morreu a dar à luz numa das celas. Então já sabemos um bocadinho sobre a missão. Unforgettable. Que recebemos agora ao apanhar esta nota. Ya. Ela morreu a dar à luz. Provavelmente que andaram também a fazer experiências com o corpo dela. Cálculo eu. E ai. Parece que está aqui ela e o seu filho. Credo. Lá. Como eu disse. É um jogo sombrio. E macabro. Em alguns aspectos. E nós vamos ter que informar. O desgraçado. Do que é que aconteceu à sua mulher. E filho. Oi. Um caminho alternativo. Com alguns cogumelos. Vamos agarrar aqui uns cogumelos bons. Para que provavelmente não dá para cozinhar. Ou então vão dar para alquimia. Se nós tivermos interesse em fazer alquimia. Ah vem-nos dar à parte de baixo da ponte. Oh caraças que me assustou pá. Porra. Assustou mesmo. Não estava mesmo nada preparado para ele. Uh. Aumentei o meu sneak. Deixe-me lá ver. Onde é que ele anda? Ele está ali? Será? Será gamers? Não. Oh. Ele faz tanto dano a mim. Eu não tenho medo de sofrer. Eu tenho. Eu tenho muito medo de sofrer. Mas tenho menos medo de matar-te. Oh obrigado. Uma adaga provavelmente bem melhor que aquilo que eu tenho. E uma coisa que eu estou a gostar. O nosso peso só aumenta devido ao que nós temos equipado. Não ao que nós temos na mala. O que realmente eu adoro. Porque senão uma pessoa tem que estar sempre a ver o nosso peso. E de mandar coisas fora. Ou arrumar. Aqui não acontece. Eu estou a adorar essa mecânica. É só o que nós temos equipado. Já agora vamos mudar isto por uma adagazinha. Realmente um bocado melhor. De resto não tenho outra adaga. Até aqui. Também posso equipar duas coisas destas. Já agora. Como é que fica na mão duas coisas destas? Ha ha ha. Credo. Ok. Está feito. Oh graças. Oh não, não, não. Não sou mesmo. Credo. Ele atacou-me do nada e eu perdi a minha vida toda. Como eu morri. Não é? Eu reparei que aquele guarda lá à frente tinha a chave do laboratório. Que também estava cá outro gajo que eu tive que matar. E claramente eu aqui posso criar então poções de saúde. Já não posso criar mais nenhumas. Agora podia tentar criar de mana. Mas não preciso no momento. E isto também aumentou a minha alquimia. E agora tenho então algumas poções de alquimia. Esta vai ser então a mais pequena. Esta vai ser de qualidade pobre. E esta vai ser com qualidade bem boa. O que nos vai ajudar a recuperar mais vida. Calculo eu. De aqui dentro acho que não tenho mais nada para mim. Por isso posso me ir realmente embora. Porque quer dizer, posso tirar isto daqui, não é? Infelizmente não posso torturar já ninguém. Eu posso tentar agora ir apanhar aquele. Mas tenho que ter cuidado é que o guarda, ok? E a minha furtividade já aumentou mais um pontinho. Não, 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 não. Isso, isso. Vai-te embora, vai-te embora. Eu tenho que ir mesmo devagarinho. Oh credo, porque é que ele se está a afastar tanto? Não, não, não. Ok. Mais um pontinho em furtividade. E realmente a furtividade aumenta pressa. Deve ser só este gajo aqui. E pronto. Oh, fiz-lhe mesmo imenso imenso dano. Ok. Vamos embora. Está na hora de bazar. Não, não está nada. Tchau. Ah, falhei. E ele não ouviu. A sério? Não ouviram? Não? Nada? É isso mesmo. Aproxima-te só um pequeninho de nada. Ih, vejam bem aquele dano incrível. Oh, ok, ok. Não posso abusar da parede. Tenho que mesmo lhe apontar para as pernas. Deixa de estar aí na mesma. Está bem? É isso mesmo. Ok. Ele costumava ser um aventureiro. Até ter ficado sem um joelho. E obrigado por tudo. Mais uns pontinhos em furtividade. Eu tenho aumentado a furtividade como o caraças desde que vim para aqui. Se não me engano, acho que aumenta esse... Ah, por isso é que ele não há bocado me ouviu. É pelo vidro. Ok. Eu nunca tinha reparado que o ambiente também podia nos afetar dessa maneira. Oh, não. Não. Não, não está aqui ninguém. Não, não está aqui ninguém. É sério, é sério. É tudo imaginação tua, senhor padre. Tudo imaginação sua. Anda cá. Vais por aí os joelhos? Ah, não te posso atingir. Está muita parede aí. Olha, espera aí. Não. Afinal de contas, até era. Afinal de contas, até era. Alguma coisa para ti, não era? Tu morrestes. Eu matei toda a gente. Viram estas habilidades furtividades que eu demonstrei? E ainda agora comecei a jogar gamers. Ainda agora comecei. Vamos lá levar isso. Mais uma peçomzinha. Muito bem. Vamos levar tudo o que não estiver agarrado ao chão. Mais uma vez. Cozinhar. Acho que posso cozinhar aqui. Então, posso pôr aqui algumas couves, alguma... Ah, eu posso escolher o que é que eu quero cozinhar. Vamos fazer aqui uma... Não. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos fazer aqui então umas batatinhas assadas. O que é que nós temos para aqui? Podemos fazer, se calhar, alguma espécie de sopa. Não sei se dá para fazer. Algum leite e algum alho. E, já, restaura a vida. É o que me interessa. O que me interessa é que esteja a restaurar a minha vida. O resto não me interessa para nada. Vamos fazer aqui uma saladazinha. Ok. Oh, ele está ali à nossa espera. Eu já voltei contigo. Está bem? Havia aqui uma porta antigamente. Será que é uma passagem secreta? Não sei. Talvez ele nos diga alguma coisa. Vou só continuar a roubar as pessoas que tu mataste. Está bem? Muito obrigado. Ah, este tinha um arco, gamers. Este tinha finalmente um arco. Credo. Agora, vamos lá pôr então isto aqui. E vamos lá pôr com o escudo por agora. Aliás... Ah, não é, Daga? Ah, olá! E já, estive a explorar-me? Não entendo. Eu também fiz quando eu deixava este lugar pela primeira vez. Você tem que admitir. Os preços raros são bastante... Ressourcáveis quando se trata de morte e morrer. É só obrigado a concordar, sim. Mas quem és tu? Great question. Realmente. Mas, caso não tenha notado. Estamos ainda dentro das ruas do Asylum Island. Quando estamos fora, então vamos falar. Estou contado que este caminho leva à praia. Não sei como. Mas, se é verdade, então vou esperar para ti até a tarde. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Mas, realmente, fez imenso dano ao desgraçado. E esta morte rendeu-me 30 pontinhos de experiência. Credo. Lindo. Deslumbrante, gamers. Olhem para aquilo. Eu não sei o que é que está ali. Mas, muito louco. Ah... Bem, essa coisa partida... Não sei se dá para... Eu não sei se dá para arranjar estas flechas. Por isso, de qualquer maneira, eu vou levar. Elas não ocupam realmente espaço. O que é que eu tenho que fazer aqui? Muito louco. Deve-me faltar aqui alguma peça para isto ficar ativo. Ya. Ah, eu pedi ter evitado o gajo se eu estivesse vindo aqui por cima. Lá está. Isto é um RPG que nos dá vários caminhos alternativos que nós podemos explorar para ver qual é a melhor maneira que nós queremos lutar. Em caso formos um assassino ou em caso formos um arqueiro. Como vai ver estes caminhos alternativos o que nos podem ajudar a matar os nossos inimigos de forma rápida e eficaz, gamers. O que é que temos para aqui? Uma pá. Eu vou levar a pá comigo. Pode vir a ser útil. Nunca se sabe. Não sei se existe um sistema de mineração neste jogo. Se eu quiser me dar o meu loadout é simplesmente carregar na tecla 1, 2 ou 3. Eu podia tentar dar-lhe ali uma facada pelas costas. Talvez isso o mate à primeira, gamers. Vejamos. Se eu não vou fazer muito, muito barulho. Ele continua a não saber da minha existência aqui. Oh, credo. Oh, credo. Que raio da dominação é que és tu. Oh, não. Não. Os meus itens preciosos. Eu vou os meus itens preciosos com ele. Aquele que absurdo. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu só toquei naquela coisa estupidamente estranha. Você não está aqui. Ok. Fala português. Eu não entendo a tua língua estranha e horrível. Limpa o teu reino. Olha debaixo das tuas pernas. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Será que vai haver aqui uma luta de boss? Kuramath? Ou se calhar é aqui que eu tenho que agarrar aquela coisinha? Não? Eu não posso ir para ali por agora. É que eu não sei se me vai aparecer alguma coisa por trás. Tem que ter... Bué, cuidado aqui. Eu estou esperando há muito tempo para alguém encontrar-me. Você está aqui para me ajudar a sair deste lugar? O que é que é este local? Eu não sei. Eu acho que é algum tipo de prisão, profundo na estranhidade. E tu és um prisioneiro? Eu... Talvez. Eu não sei. Eu fui enviado aqui por uma razão? Eu fui enviado aqui por acidente. Como tu. É uma perspectiva. E o... O que é que és tu? Eu... Eu desejo que eu pudesse responder. Eu não consigo me lembrar. Eu sei que eu não sou completo. Eu me lembro que eu de uma vez sabia quem eu era. Em algum momento. Mas eu não. Eu não mais. Eu apenas... Estou. E porquê que estás aqui? Porquê que estás aqui? É. Eu vim aqui por acidente. Um homem aqui. Que explicaria a estranhidade que nos envolviam. E porquê que tu queres sair? Eu vim aqui por... O que parece como... Uma eternidade. Eu sinto que estou sentindo... Resolvido. Você está procurando um caminho para fora. Eu acho que nós podemos ajudar um outro com isso. Eu vou fazer algo agora. Mas confia-me. O desculpamento será valido o resultado. Eu espero bem que sim, desgraçado. Desbloqueamos o temporal old. Será que tem alguma coisa a ver com esta cena aqui? Ah... Ok. Tem mesmo a ver com esta cena aqui. Quer dizer que já vou poder ativar a outra do outro lado. Oh... Lindo, gamers. Fenomenal mesmo. O que é isto? Excalibur? Sim. Excalibur existe neste jogo. Mais uma vez. Isto passa-se na história de Rei Artur alternativa. A partir de agora já posso fazer então o pairing. O que ainda há bocado eu estava a tentar fazer e não conseguia. Vamos lá ver se corre bem, não é? O pairing. Eu acho que é fazer no momento em que ele me vai atacar. Ya, perdemos ainda a vida. O meu timing não é dos melhores ainda, mas de qualquer maneira ele está morto. Só que acho que tem que ser no timing certo para fazermos um pairing como deve ser. Então, o temporal old permite-me que eu abrande o tempo. Ah, ok. É no rato. Isto não correu tão bem como aquilo que eu queria. Estou farto de bar dano. Estou desculpado que eu não pedi a sua permissão para fazer isso. Mas espero que foi valido, como prometido. Talvez. Talvez. O que é que tu fizeste? Eu... encontrei um pouco de vazio dentro do teu coração. Um lugar onde eu poderia morrer por um tempo. Tu não vai ser a minha consciência? O que é que tu queres da minha pessoa? Eu já te disse. Eu preciso da tua ajuda para deixar este lugar. E como é que é suposto eu encontrar o resto de ti? E como é que é suposto eu encontrar o resto de ti? Eu vou ser a tua ajuda contra a escuridão. E depois de nós sairmos? Eu vou tentar ajudar o tanto que eu posso. Mas eu preciso de você para segurar o teu endo do barco. E agora temos três escolhas. Eu não sei se aqui as escolhas vão fazer alguma diferença nesta decisão exata. Mas eu sei que neste RPG nós temos decisões que podem afetar a história principal ou até mesmo as missões secundárias e michelenas. Por isso eu irei dizer que sim neste caso. Nós vamos encontrar novamente então. Encontre a estranha e olhe para mim dentro da escuridão. E para que é que pareceu-me ter ouvido alguma coisa grande? E ah parece que estou a ouvir marteladas gigantescas. Credo o que é isto? É impressionante mas o que é que é isto? Estão a subir o que? Isto é algum elevador? É isso? Eles estão a fazer isto rodar. Eu não sei qual é o objetivo de isto estar a rodar. Mas credo é impressionante. Vejam bem o tamanho desta coisa. Que gigantes enormes são estes gamers? Está ali alguém. Mas nós podemos dar a volta. Tanto por um lado como pelo outro. Então aquilo são titãs que estão a trabalhar. Algumas informações sobre o que é que eles estão ali a fazer. Ou o que é que se passa aqui. E se calhar temos outra do outro lado. Que também nos dá alguma informação. Uh a minha atleta aumentou outra vez. Estar a correr. Lá está. Nível 15. Deixa lá ver se é diferente. Sim é diferente. E agora aquele gajo lá em baixo. Eu não sei se é amigo ou inimigo. E a melhor maneira de ver. Vai ser dar-lhe uma flechada na cabeça. Que eu acertei. Mas não foi o suficiente para matá-lo. Credo esta falhei. Fica lá aí desgraçado. Vai para baixo. Tumba. Eita morta. Credo. Gastei tanta flecha. Eu espero que eu possa fazer flechas. Finalmente. Liberdade. Oh. Oh. Olhem que belo o dia da praia. Oh. Florzinhas. Vamos levar. Florzinhas gamers. Eu adoro florzinhas. Por que não. Eu passei tanto tempo naquela área esquisita. Escura e feia. Temos aqui plantinhas tão boas. E fofinhas. E ali pessoas. Eu já lá vou ter com as pessoas. O que é que temos para aqui dentro. Alguma coisa importante. Além de um esqueleto. Temos algumas coisas que podemos apanhar. E temos o diário de um ermita. Interessante. Não sei o que é que esse diário de ermita vai me dar. E temos algumas moedas. Algumas opções de vida. E mais ingredientes. Olá amigos. Boa tarde. Bom dia. Depende da hora do dia. Sou eu. Olá. Descone-te. Algumas coisas. Algumas coisas. Deixem-nos deixar as nossas caixas. É ótimo. Mas mesmo que nós somos orgulhosos. Você nos dê uma explicação. O que você quer de nós? Para mostrar uma desculpa gratidão por uma coisa. Paradox. Nós não nascemos ontem ontem. Ninguém iria risco em problemas com os preços. Por nada. Por que você nos salvou? Eu preciso de você matar o rei Arthur. Você está mal. Ele está mal. O rei Arthur. O rei Arthur já foi morto por 600 anos. O rei Arthur. O rei Arthur. O rei Arthur. Ele acredita-se. Ele acredita-se. Ele não tem problema em discutir com um maluco. Mas isso ainda não explica por que você nos salvou, Caradoc. Eu gostaria que eu sabia por que eu fui ordenado para salvar você três especificamente. Personalmente, eu não vejo o apelo. Mas eu não questiono minhas ordens. E se você estiver no meu voo, você não vai questionar minhas. Entendeu? Entendeu? Agora, faça um pouco de resta. O rei não está certo ainda. Mas vai descer e começar a trabalhar em nosso favor. Fim. Fim. Mas onde vamos exatamente? Óbvio. Óbvio. Parece que você está a partir de cair E nós temos uma longa jornada em frente Eu penso que elas estejam todas interligadas Elas simplesmente vão alterando entre elas Agora, antes de eu montar o acampamento Deixa cá explorar um bocadinho mais Da área que nós estamos E ver se dá para falar com aquelas personagens E credo, a água está deslumbrante Gamers, bonitíssima A sério, este jogo está realmente bonito Umas botas de nobre E tem uma pá, pá é minha É para te enterrar, agora equipamento Bem, estas não dão realmente nada Estas aumentos ainda me dão uma proteção De magia e também dá Dois moedas de ouro a matar um inimigo Fiche, vou ficar rico Com estas botas Se houver imenso, imenso inimigos para matar Então deixa lá falar com estes desgraçados Tu Olha lá Cucumber, fala comigo É, já fiz isto várias vezes Tu acreditas no Cardock? Ha, não Ali um corpo Eu conheço outros meninos como ele É melhor não discutir com eles E se ele mantém a sua palavra E nos leva de esta ilha de plástica Eu mesmo lhe ajudarei a ter a sua espada E não me importo Deixar-me de alguns guardas de luz Não me importo Deixar-me de pessoas Não me importo Não me importo E o que é que os guardas de luz Alguma vez fizeram? Ha! Como eles poderiam fazer qualquer coisa para mim Um monte de rogues Você conhece-los Você vai ver Eles vão continuar A responsabilidade E a honra E a proteger o sul É, certo Eles nem podem proteger as suas próprias arras Então eles apenas sentem-los dentro das paredes Miseráveis Gobshites Só pensando neles Me faz Ok Eu pensava Que tu ias ficar mais preocupado Ha! O que há de se preocupar? Se o velho velho Passe alguma coisa Eu o envio para encontrar O seu rei morto No passado Talvez Isso vai se aproximar Como é que os padres Te conseguiram apanhar? Com grande Difficulta É isso É isso Foi para você De qualquer forma Você acha que pode Procurar a sua sorte agora? Eu não me importo Não é? Eu estou mais curioso Do que outra coisa Por isso vamos tentar Persuadê-lo Se nós voltarmos de barco Tu provavelmente vais saber o caminho de volta Tu não pareces Que seria alguém Que iria cair facilmente Numa armadilha? Ah Ok Bem eu compreendo Provavelmente alguma coisa para drogar Tu precisas de ajuda Com as tuas feridas Não que eu possa fazer muita coisa Mas eu tenho algumas pessoas De cura Não Eu não deixo ninguém me tocar Apenas que estou em um barco Ah Chega Só lembrei Eles não tem nenhum desses Nos correntes E eu pensei que este dia Não poderia ficar pior De qualquer forma Precite sobre você Ou as pessoas Com as correntes Eu vou viver Pode-me falar um pouco Do Dal Rita Que tribe Você quer saber sobre Volker Svein Deud Você vai encontrar Muitos deles Como fleas Existe assim tantos A única coisa que todos concordamos É que Camelot Precisa ser colocado em seu lugar É sobre o tempo Que nos lembrávamos Porquê que eles Querem vir aqui E porquê que as tuas pessoas Odeiam assim tanto Camelot Ok eu irei-te ver no barco Ah ok Então vamos lá falar Com a menina dos cornos Parece que está a se acusar Olá Sérgio Eu tenho um ruim Desenvolvimento De tudo isso Eu desejo que existisse Alguma outra forma De sair dessa isla Bem Provavelmente o barco Vai ao fundo E nós somos O único sobrevivente Tu não consegues Confiar no Cardoc Eu acredito que ele não nos matar Até que ele Recebe o que ele quer Mas o que ele quer É Porquê que ele É É pura Insanidade Bem Aparentemente ele recebeu Ordens de alguém Que está a pedi-lo a ele Para fazer isso Ele talvez nem acredite Mas se ele está a receber ordens Talvez ele acredite na causa Mas ele salvou-nos Mas teve que sacrificar-se na mesma 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 Ai eu posso ver a tua lógica Então tu não acreditas naquilo que ele disse sobre o Rei Artur Então será que aquilo que nós estamos a tentar juntar é a alma do Rei Artur Ou talvez Merlin Não sei ao certo Bem ele está sozinho E nós somos três Sim Ele também é muito confiante Para alguém tão desnumbrado Há uma aura estranha A sobre ele Eu não posso colocar o meu dedo Mas vou ser honesta com você Eu não sei Agora agora eu não posso Overpower a Kitten Ou menos um mercenário Eu não estou certeza Se nós podemos contar O Conquer Ele parece difícil Mas... Bem... Os Prizes Estavam certos felizes De ter ele Mas ainda Se o PUSH Vem a dar Nós podemos Tentar encontrar Outra maneira Nós podemos Mas o que se Ficamos novamente E se queres de volta? E se queres de volta? Ou a nadar? Ou a nadar? E como é que tu vieste aqui parar? A mesma coisa que você acho Eu acho Não sei tempo Não sei lugar Não sei lugar A cidade que eu passei Estava roubada Por as ruas Ou as ruas Talvez realmente O seu amigo Se sabe o que eu quero dizer Eles me pegaram Também Disseram Disseram Que desde que eu fui Outra Eu fui A provavelmente A pessoa Que comprou a plaga Ficou Vamos tentar outra vez A pôr Você melhor lembra Que eu posso A pôr A pôr E eu vou Se você não aprendes A mentir seu próprio negócio Acho que falhei A persuasão E o que é que me podes dizer Sobre os chifres Na tua cabeça? Tu sempre estiveste Ou é algo Novo? Por que? Você nunca ouviu Da famosa Mulher de Avalon Antes Se eu ouvisse Não tinha perguntado Você, você NITWIT Um herói Um herói De nossos amigos Amor Ou Para eles Considerando Quanto eles gostavam Testar Quanto bem eles Atacharam A minha cabeça Ah Tu vês É que o Concorso estava Fascinado Por eles Eu acho que eu deveria ser Ofendida Mas essa é a primeira coisa Que me fez rir em semanas Ou meses Até mesmo Então eu acho que eu deveria Te agradecer Não tens de querer Eu não gosto de fazer as pessoas rir Deve ser palhaço Eu não gosto de fazer as pessoas rir Eu não gosto de fazer as pessoas rir Mas eu tenho que aprender A viver com elas Eu não posso apenas Eles soar Porque eu já sei Que eles vão crescer de novo Eu só espero Que ninguém me venderá Para um circo Não seria a má ideia Mas tu estás a levar isso Até demasiado bem Oh, eu vejo Minha parte de mutações Causadas Por estranhos Ambos em pessoas Que deram No fogo E aqueles Que deram Em suas próprias Algumas Chegaram Algumas Chegaram Em cima Então eu sei Por um fato Que poderia ter sido Muita 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 Eu estive lá dentro E a única coisa Que eu trouxe Foi consciência Talvez Para o melhor Algo Me diz Que todos Precisamos A nossa força Provavelmente Tens razão Mas antes De eu ir Há ali um corpo Está ali uma estátua Eu quero visitar Antes de bazar O corpo pode ter Alguma coisa interessante E aumentar a minha agilidade Aí tem umas calças E umas botas Muito louco E parece que está ali Um barco afundado Ou parte de um barco afundado É tudo É curioso Gamers Experienciar isto E também está ali um símbolo De parecer de comida Será algum comerciante Ok Alguém deixou realmente Aqui Isto E está aqui um corpo Bem Agora estás nu Sinceramente Eu não sei de onde é Que estas pessoas vieram E como é que elas morreram Será que vieram nestes barcos Que estão aqui todos caídos no chão Ou será que foram raptados também Pelos padres Ah posso cavar Afinal de contas Posso sempre cavar com a pá Ah está aqui a desenterrar o baú Muito louco Ok Vamos lá levar isso Eu nem sabia que dava mesmo para usar Ainda bem que eu roubei Pelo menos uma para alguém Isto acho que vale mesmo A pena explorar a ilha Mesmo que a ilha aqui Para já Seja limitada Existe vários caminhos E várias coisas Que possam estar escondidas aqui Algum tesouro talvez Mais alguma arma interessante Aqui não há mais nada Ou então simplesmente vai dar a volta Já vai dar a volta Mas de qualquer forma Arranjamos aqui uns itens E tu és quem? Hã? Qual é o príncipe Daedric Que eu estou aqui a ver? Espera Joga errado Apenas Vamos levar Mais alguns ingredientes E mais um frasquinho E aqui existem uns quantos corpos Estes corpos não tem nada Bem esta tem uma espada quebrada Que eu vou levar Já tipo Eu não sei quem és tu Para estar a ser venerada Mas eu espero que não te importes Que eu tenha te roubado A tralha toda Uh Será que existe segredos Aqui escondidos? Ah credo Não consigo saltar Hã? Parece que existe ali um baú E aqui nestas águas Já eu tenho que ter cuidado É para não morrer afegado Claramente Ai cá estão os baús Ok Mais umas quantas coisinhas Um remédio Que vai recuperar a minha saúde Durante 5 segundos Por 30 pontos E o outro barco estava para ali Vamos lá ver se é possível E credo Isto está mesmo mesmo Bem afundado Será que existe alguma arma secreta Ou aqui caída Mas lá está A minha respiração Não vai durar muito tempo Vamos só explorar aquele navio Provavelmente existe Porque poder explorar debaixo de água É realmente muito interessante Mas A luz que existe cá em baixo Para explorar É um bocado limitada Bem Este tem uma espada cravada Vamos roubar a roupa Do que talvez Só existe aqui mais este baú Uh Ok Isto está quebrado Mas eu devido que eu possa ir até lá acima Ou até lá abaixo Será que Se eu tentar descer isto tudo Eu encontro alguma coisa Gamers? Tipo isto não é a coisa mais funda que existe Tipo isto não é a coisa mais funda que existe Mas realmente Não se vê rigorosamente nada A não sei quando mesmo Perto do chão Para tentar ver se existe alguma coisa aqui nos cascos do resto do barco Eu não consigo ver mais nada Bem não me parece que eu vai encontrar mais nada Deixa lá ver se eu posso falar outra vez com ele Se ele tem alguma coisa para me dizer Eu te disse Eu te disse Para ter um pouco de resta O caminho que a frente não será agradável O céu está nervoso hoje Ok Mas eu queria falar só um bocadinho contigo Porquê que nos salvaste Porque eu te disse E existem certos ordens que você só precisa seguir Se você quiser ou não O caminho que tu disseste para eu tomar O que é que foi aquilo tudo? Eu desejo que eu pudesse dizer Mas eu não tenho ideia de onde isso levou E eu não quero saber O que eu sei É que eu estava disposto a te mostrar o caminho A questão foi Se você fosse Para ver isso Parece que você foi Afinal de contas eu estou aqui Aquilo certamente Foi construído pelos 4 Duelers Eu não preciso saber E eu realmente não quero saber Você pode explicar tudo ao meu patrão Quando chegamos ao nosso destino Qual é o teu patrão? Quem é ele? Ou ela? Eu estava trabalhando para alguém Mas não me esperava que eu te dizer Quem eu estou trabalhando Eu vou te dizer Você já provou Você é um sobrevivor Você ainda não tem provado Que nós podemos confiá-lo E o nosso destino? O que você precisa saber Para agora É que nós estamos A CIDADE 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 que nós temos, a força o que nós podemos aumentar o dano da nossa arma duas mãos, o nosso dano físico e também a nossa dano da arma de uma mão no Endura-se no momento, então isto quer dizer que o nosso escudo vai refletir mais 50% do dano, temos então mais 5 pontos de stamina, mais 10 de vida máxima e podemos aumentar 3 vezes e também de armadura extra, na Destreza nós temos que o nosso Perry consome menos 15% de vigor fazer o 10 consome 20% menos de vigor bater um inimigo no seu ponto fraco dá mais 5% dano extra e depois temos então a velocidade do nosso ataque na espiritualidade, mais uma vez, tem a ver com a magia, os feitiços são carregados 10% mais rápido a mana regenera 0,4 por segundo os ataques de magia têm 10% adicionais de fazer um ataque crítico fazer summoning custa menos 15% por último temos a perceção ganhamos mais 3% de chance de ataque crítico o nosso roubar é 100% mais rápido, credo e aumentamos o nosso dano de fortividade por 25% isto pode ser aumentado 4% por isso é o que eu vou aumentar no momento e quanto maior a distância que nós temos do inimigo mais dano nós fazemos incrível e é o que eu vou confirmar como arqueiro e acho que não tenho aqui realmente mais nada para fazer cozinhar bem, não me interessa cozinhar agora no momento simplesmente vamos descansar olá olá bem, parecia que eu estava a adivinhar que eu ia ser o único sobrevivente dos quatro será que aquilo é que era a nossa embarcação de onde nós viemos olá caranguejos talvez seja talvez não não sei ao certo ainda não temos aqui um pão temos aqui mais comida mais umas batatinhas oh, umas cebolas credo, caranguejos ai, eles morreram está aqui então o Conker o que é que diz o jornal dele? aqui diz qualquer coisa sobre o caso dele morrer ele percebe que não confiem nele mas que ele salvou a vida de alguém e agora estão em dívida com ele provavelmente isto vai nos ativar alguma missão estas coisinhas aqui estes papeizinhos que quiserem chamar são magias oh, Cordex esconde lá isso se nós viermos aqui à nossa mala e viermos aqui esta coisa isto parece ser magias Burning Amber que faz ali o dano eu penso que isto seja só equipar e um summoning eu não sei ao certo como é é mesmo só equipar e pois claro se eu quiser utilizar estou à vontade mas só nós é que sobrevivemos só nós é que chegamos à terra eu e o outro será que existe uma possibilidade de eles estarem no fundo do oceano? oh, e vejam bem aquela ilha digam lá se não é interessante lá e explorar aquilo vejam bem duas espadas enormes ali eu estou cada vez mais perto da ilha eu estou curioso em ver se eu realmente posso lá ir mas está ali um anjo e há alguma coisa a agarrar o anjo parece ser um gigante está ali uma bandeira realmente o mundo parece ser super interessante para explorar mas do que eu estou a ver eu provavelmente para chegar àquela ilha vou ter que ir para ali por isso deixa lá ver se eu consigo chegar mais depressa do anjo e se é possível subir lá para cima e o que é que vai lá estar e vejam bem gamers estou perto daquele cu grande, gordo e feio e do anjo claro parece que só existe assim rochas e rechedos perto de locais porque em grande parte do oceano não tinha realmente nada é só chão e porquê que aquilo está ali a brilhar e porquê que o salvou? e credo é enorme aquilo parece está a entrada de uma gruta não sei se é de propósito nós podemos ver a entrada da gruta se é algum erro do jogo mas assim eu sei que posso entrar por ali e credo a minha ideia era ir até àquela estátua porque é que eu estou a ouvir vossos? descobriu o templo da mãe? isso é bom ou mau? é a minha morte? parece que é a crew do Andraste o Andraste que eu saiba é o navio e eu não sei se aquilo é inimigos ou não deixa-me aqui tentar fazer o summoning só para ver como é que vai funcionar ei temos um lobo muito louco e ah são inimigos estão a vermelho estão a vermelho gamers estão a vermelho já agora deixa lá equipar então o Ember só para experimentarmos ah não tem que se tem ah credo que dano horrível parece que os gatos estão um bué bué fortes comparado comigo e aí acho que o meu cãozinho espiritual foi embora bem eu não fiz dano nenhum a ele nenhum a não ser deixá-lo a brilhar no escuro eu não lhe fiz mais dano espera porque é que ele está a morrer? será que ele caiu? porque é que ele perdeu assim tanta vida? será que eu consigo atingir daqui? faço-lhe algum dano ele está a arder um bocado mas realmente este é o que é o que tem menos vida por algum motivo bem aquele Drawner está morto mas o outro tem boa vida ainda magia não é tão eficaz com ele mas o meu arco bem a história é completamente diferente o arco faz imenso dano a ele mas em contrapartida eu não tenho quase flechas nenhum mas gamers tenho 3 flechas 4 no máximo e lá está mais inimigos wow lindo critical hit será que é isso que eu acabei de ver? será gamers? se for assim está muito interessante a ver aquilo que é mas última flecha oh credo não 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 vamos lá anda anda um banho cheio já não tenho flechas boa já não tenho flechas e não sei sequer se dá para recuperar aquelas flechas ou não por isso vamos tentar equipar aqui o espadalhão oh ainda existe tanto inimigo gamers existe tanto mas tanto tanto inimigo deixa lá ver se ele não me ouve não me ouvas não me ouças não me ouças não te vires não te vires disse eu eeey e passei de nível louco existe dois inimigos aqui perto um do outro eu estou a tentar que ele não me ouça porque eu não sei se o barulho que eu estou a ouvir dos meus pés eles conseguem no ouvir também oh credo oh credo isto não correu lá muito bem não correu lá muito bem gamers não 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 correu nada bem nada já eu não posso simplesmente preparar o ataque para hospital onde ele faz aquele movimento com a mão como se lhe fosse a dar a facada é então que eu tenho que bater nele não posso bater antes porque o dano é o mesmo o dano furtivo que eu faço com o backstab é muito maior do que só carregar para lhe dar a a facada nas costas é algo que estamos a aprender o modo furtivo deste jogo oh credo não 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 ele vai cuspir para mim ele vai cuspir eu não quero que ele cuspa tu não precisas de me ver tu nem sequer precisas de imaginar que eu estou aqui ok isso vai lá a tua vida não te preocupes comigo é esse mesmo obrigado pelo teu ossinho e pela tua roupa estragada eu não posso ir logo atrás deste porque o outro que está aqui vai me ver primeiro ou posso ignorá-los por completo e bazar por cima só claro eu queria era matá-los não era porque é os pontinhos que eu também ganho mas não fazendo muito dano a eles de ataque a ataque bem eu vou ignorá-los e aquilo é onde está o Andraste? a sério isto é só uma pequena gruta que eu encontrei à toa enquanto estava interessado numa ilha o quanto mais é que este jogo tem de exploração para oferecer e o jogo ainda está em acesso antecipado o que é a parte ainda mais interessante como é que será realmente o produto final deste jogo isto parece ser uma estátua gigantesca mas não parece haver aqui nada de especial para mim ali parece ser a saída da gruta não parece que haja aqui mais nada estava à espera de encontrar aqui alguma espécie de tesouro sei lá uma arma armadura algo único tirando o facto de haver ali aquele barco aquela coisa gigantesca não existe mais nada que eu possa encontrar agora será que é possível eu voltar atrás e matar aqueles inimigos que agora eu estou nas costas deles a opção de origem é para nós fazer reset aos nossos pontos louco agora deixa-me cá consumir aqui a mana ok ataca lá esse gajo não deixa que ele te ataque eu fico preso a tudo ok deixa lá experimentar depois o lobo o mais perto possível deles poder logo 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 atacar estão a ver só o tempo dele atacar demora demasiado tempo porque enquanto ele ainda não fez o aparecer nós continuamos a crescer a nossa mana consumida e eis o mapa do nosso mundo gamers o que é realmente grande isto é só uma área atenção porque o jogo é dividido por áreas daquilo que eu entendi tanto que vou agora o update que traz uma área nova com mais de 10 a 15 horas de conteúdo nós estivemos no esconderijo do Andraste mas não encontramos assim nada de especial nós temos aqui um stash que eu penso esteja ligado aqui to the all mother's temple que é o que está por cima de nós e já é de noite ah é uma barreira eu agora estava a ver de onde é que vinha estas coisas durante a noite os inimigos podem ficar muito mais fortes por isso toma cuidado porque tu nunca sabes o que é que vai acontecer quando eles se transformam eles também deixam cair eternal cobwebs e itens identificados nós podemos identificar esses itens no nosso acampamento não é? por isso é que eu tenho esta proteção aqui o ponto de viagem rápida do templo da mãe então provavelmente para ir lá acima eu tenho que ir por ali já posso viajar rápido utilizando estas coisas olá não não sou deve dar para ver é eu tive uma hora dentro de água por isso pode ser por causa disso bem eu cheguei aqui mesmo por coincidência fiche ok e quem é que é o teu irmão? o meu irmão não está aqui eu não sei onde ele foi ele se levantou e se deixou na noite e foi o último que vimos ele é muito wise ele é a prática da tribo mas ele não está aqui ele foi em algum lugar e eu não sei quando ele vai voltar e porquê não estás à procura do teu irmão? isto se calhar é para avançar nesta suposta quest ou podemos continuar a perguntar coisas esse é o que é o chefe não um passo fora deste campo ou eu vou tirar os dedos desculpa entendido? eu realmente gosto dos meus dedos e eu não queria eles desculpas então eu não uso para ir procurar meu irmão ok eu entendo eu entendo talvez eu possa encontrar por ti não não se preocupa sobre os seus dedos você não gosta de eles conectados ao seu corpo não eu simplesmente não obedeço às vossas regras se você dizer assim ele foi lá eu o vi na noite quando snook out você encontrará bandidos lá então é onde eu procuraria se pudesse você não Delrita mas eu gosto de você seus ancestrais devem ser grandes pessoas provavelmente não provavelmente não ok obrigado pela missão agora eu quero me aventurar mais para ali para a cena ah estou a trespassar estou a trespassar ok vamos tentar não trespassar enquanto visíveis não é porque eu estou mesmo curioso em saber o que é que está ali em cima e agora tentar passar por eles espero que não haja aqui nenhum porque está ali um inimigo credo será que eu posso matá-los chiu ninguém faça barulho é uma tentativa um bocado estúpida da minha parte e podias ter roubado os itens do inventário ainda não tinha experimentado que até ao momento só apanhámos inimigos por isso seria difícil roubar a maioria dos inimigos bem não foram humanos e aqueles que foram nós não nos conseguíamos aproximar lá muito deles nós também se atacámos um guarda numa cidade nós podemos ser presos outra vez porque nós começámos como prisioneiro por isso é algo que temos que ter em consideração para não sermos apanhados a cometer crimes se não queremos ir para a prisão gamers ou seja é um RPG realmente muito bom que ainda está em acesso antecipado que vai melhorar com o tempo a estátua está aqui existe alguma coisa à volta da estátua parece ter desmoronado um bocadito e provavelmente aqui vamos ver então o gigante que supostamente está a segurar a ilha seria interessante ter alguma coisa ali espetada que nós pudéssemos roubar ou algum item único ou lendário seria muito muito fixe não acontece mas já agora aqui isto é um altar supostamente e aí os inimigos estão todos aqui nós não queremos e a atesanar-lhes um juízo que não vai valer a pena agora por isso vamos embora daqui interessante não dá para interagir com isto mas é interessante é o local em que nós estamos e acho que dá para ir-me ainda mais para cima se eu quiser tentar a minha sorte já infelizmente ele não consegue saltar isto aqui porque é mesmo bastante inclinado mas ainda deu para subir um bom bocadito e para morrer também mas gamers eu vou ficar por aqui em Tainted Grail Fall of Avalon um dos melhores RPGs que eu já joguei e que pelos vistos muito pouca gente conhece gamers como é que é possível não sei eu também passei muito tempo se eu conhecer provavelmente porque só jogava nas consolas e estava a perder então esta perla de jogo na minha opinião eu diria que se tu estás farto de jogar Skyrim ou estás farto de estar à espera The Elder Scrolls 6 e queres um RPG que seja realmente muito bom experimente então este claro que o jogo ainda não é o produto final está em acesso antecipado mas mesmo em acesso antecipado o jogo tem mesmo muito conteúdo eu só toquei um bocadinho na superfície do conteúdo do jogo e claro se quiseres que eu traga mais do próprio jogo diz-me nos comentários e claro deixa o teu like porque vai ajudar realmente muito e subscreve se fores aqui novo para não perderes o que eu traga no futuro de Tainted Grail e claro eu quero é saber a tua opinião do que é que eu te mostrei neste vídeo o que é que tu achaste deste RPG em si e se estás interessado nele e se tiveres eu vou deixar o link na descrição para a página do Steam deste jogo eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal Obrigado.